Eu quero escolher essa cor que passa a papar, não vai acabar nunca Não Não Ah Oh Tudo errado Ah Oh Oh Tome Ah Hum Essa batalha ta muito bem do cavalo do zodiaco Ah Por que que o Marcauta não funciona Pô Olha lá Ah agora sim Ó De novo com o Tek Olha Olha Caraca quebrou a coluna Certeza Esse golpe é muito devastador Colocado Obrigado Ah Fugindo daqui Caralho Caralho Ih Fudeu Nossa Uh Partiu Caralho Caralho Obrigado por ir porrauzinho Nossa Nossa No Eu não paro de burraca Aaaaaah 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 Snowback com Tek O 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 Eu to voando com qualquer ataque agora. Nossa senhora. Ai que engaçapou. Eu to com 7 de porcentagem. Ai que safadinho. Nossa. Massacre. Nossa. Equipe Rocker já decolando de novo. Merda. Caralho. Pegou. Nossa. Como vocês se permitiram. Ia dar calma. É. Nós vamos rir. Nossa senhora. Estou falando que não custava acertar né. E ta ficando chato essa porra. Merda. É uma flor de gemas. Ah. Uff. Eu não tinha pulo. Eu não tinha pulo. Eu não tinha pulo. Tem que jogar muito sério agora. Meadinha. Ahhh. Ah. Ah. A. Ah. Nada disso. Ah. Uh. Jogou pro Tec. Olha que lento! Não! Sim! Não! 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 Eumination! Oh! Oh! A torcida é ótima! Nossa Senhora! Olha o porcentagem! Quase que eu nem deu pro bagulho! Nossa Senhora! Sai daqui! Quelle! Quelle! Yes! Não! Eu não vou ganhar! Oh! Oh! Merde! Quelle!